Boa noite, é benção aos que estão aqui, eu saravá fraterno a todos os que estão aí do outro lado da tela, aí sempre nos prestigiando e nos acompanhando aí o encontro. Eu já repeti aqui várias vezes, para nós é sempre motivo de muita satisfação poder estar aí dialogando com o nosso irmão, que nesse distanciamento social muitas vezes sente a falta de um terreiro, sente falta do cheiro, do cheiro da defumação, sente falta do cheiro do cachorro do preto velho, das ervas do caboclo, do perfume das crianças e até mesmo da punjança do Exu. Eu queria não só falar para os umbandistas, mas também para todos os nossos irmãos, que eu sei que são de outras vertentes, que estão sempre conosco aqui, nesse encontro de convergência, que é a proposta original desse ciclo de 2021, dentro desse processo de trabalharmos em parceria com a espiritualidade. O meu filho está ali comigo, olha, você não pode passar desse espaço, então eu vou delimitar o meu quadrado aqui. Mas eu queria sempre, de forma muito amistosa, cumprimentar a todos, independente do setor religioso que professam, mas dizer que nesse momento, todos nós, mais do que nunca, exaltamos a nossa irmandade planetária. E isso, dentro dessa proposta que é a convergência de forças, é fundamental. E nós temos aprendido, com a espiritualidade, que a cada passo que damos na terça-feira, podemos ampliar essa energia, essa egrégora, essa força que eu tenho certeza que está aí nos acobertar a todos. Se vocês estão aí atentamente nos acompanhando desde o início do ano passado, onde nós iniciamos os nossos encontros virtuais, que foi março de 2020, 2020, hoje, exatamente no dia 23 de junho de 2021, há mais de um ano, ou seja, completado mais de um ciclo, nós retornamos e damos continuidade ao nosso trabalho. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Mário Chitano, sou dirigente do agrupamento humano da Estela Azul, aqui há mais de 21 anos. E convido já antecipadamente a todos vocês que acompanham, de alguma forma, os nossos encontros virtuais, para que, na primeira oportunidade, venham nos conhecer presencialmente. Deixando, ou seja, as verborragias de lado, vamos para o que nos interessa. Vocês já devem ter observado que sempre abrimos os nossos encontros com algum diálogo que a gente acha que pode ser proveitoso dentro da proposta inicial, que é a ampliação do saber. E dentro do mote do AUEA, que é o esclarecimento espiritual, é fundamental para que a gente possa alargar os nossos horizontes de compreensão do que nós estamos chamando de espiritualidade. Essa que é comum a mim, que sou um bandista, a você que é católica, a você que é protestante, a você que é budista, ou seja, a você que professa qualquer vertente religiosa. A espiritualidade é algo comum a todos nós. E é por isso que enfatizamos e nos sentimos muito confortáveis de estar aqui conversando com vocês a respeito dessa temática. E por falar em conversar de temática, eu tenho recebido muitos feedbacks positivos desde quando nós nos atrevemos aqui a introduzir da introdução a respeito da Kabbalah, fazendo essa casadinha imprescindível para que a gente possa, como eu acabei de dizer, entender a caridade pelo viés do esclarecimento espiritual. E eu acredito que todos nós, quando mais bem esclarecido, podemos auxiliar o nosso irmão de caminho. E o percurso é longo, né? Ninguém vai ser evoluído de um dia para o outro apenas numa única encarnação. Por isso vamos aqui nos envolvendo nessas egrégoras consonantes para que a gente possa, de fato, acessá-los a carta, onde estão os verdadeiros registros que podem nos permitir ver um pouco mais além e não ficarmos presos aqui aos simples órgãos e sentidos materiais. E por falar em órgãos materiais, por falar em Kabbalah, vocês vão se lembrar que nós falávamos, né, nas três numerologias sagradas do que estamos aqui chamando de Kabbalah, que é o número 1, 2 e 3, falamos que poderíamos ter como referência o número 1 como espiritualidade, podendo ser ponto final ou ponto de partida. E falamos que poderíamos fazer o percurso de trás para frente se tivermos que corrigir o passado. Mas como podemos fazer o percurso do ponto de partida para chegarmos ao objetivo se essa é a intenção que nós estamos chamando aqui de processo evolutivo. Então, vocês guardaram que Kabbalah 1 significa o espírito, Kabbalah 2 a natureza, Kabbalah 3 o produto. E aí a gente fez uma correlação fácil para que vocês pudessem entender. Se a referência espiritual, que é o número 1, é meu primeiro passo em busca da auto-iluminação, da autoconsciência, do aperfeiçoamento espiritual, que, para nós, dentro da linguagem de Umbanda, é alcançar os dois princípios mater, a sabedoria e o amor. Compreenderam? Então podemos dar o passo 2. O passo 2 é o que? Achar os parceiros que podem colaborar conosco nesse caminho. E aí nós falamos que o parceiro, dentro dessa correlação que estamos fazendo, poderia ser os irmãos de caminhada, poderia ser os irmãos de corrente, para quem está afiliado, não é uma corrente melhor, como poderia ser todo ser humano que participa do processo evolutivo convergente do planeta Terra. Então sim, para que a gente possa avançar para um produto que é o 3, a Kabbalah 3, e formar uma grande família que a gente está chamando aqui de família espiritual, a gente precisa se encontrar nesse produto incentivo. E aí, se a gente está incluído já nessas 3 cavalas que já conversamos sobre ela aqui, os 3 primeiros passos, nós vamos para o passo 4. Muitas pessoas de vertentes diferentes vão entender que o número 4 pode ser transformação, pode ser solidez. Eu vou adaptar na linguagem de Umbanda, eu vou dizer que o ponto 4, tal como essa pirâmide que está aqui atrás de mim, ela tem 4 bases, se 3 delas já estão sendo mostradas para nós, precisamos da direção. E para aqueles que estudam, em especial Umbanda e Zotéria, vão entender que o número 4 é relacionado a Xangô, é o senhor do fogo purificador, aquele que dirige as almas. E se nada poderia ser em excesso, dizemos aqui que aquilo que a gente tem trabalhado aqui é um poder de vontade. Mas pelo viés da ciência relacionada a Xangô, são essas coisas. É aquilo que eu vou fazer no meu percurso. Se eu busco um produto, eu tenho que limitar isso na cabala quadra. Eu preciso ter certeza que o produto que eu busco, mesmo já tendo os parceiros, vai me levar, em algum momento, a encontrar algo que eu escolha e que eu tenho certeza do que pode ser resultado. Entendendo? Isso é a delimitação do quadrado que eu brinquei com vocês aqui agora, dizendo que o Gabriel viu e falou, pai, você não pode sair do quadrado, não. Então o quadrado de Xangô é aquele quadrado que vai nos direcionar à espiritualidade. Por isso que a tradução do Orixá de Xangô é o senhor dirigente das almas. E qual é o atributo que nós temos que nos dirige no percurso, se não a consciência? Já falamos dela aqui várias vezes. Esse é um atributo espiritual. Ele tem uma intrínseca relação com o Orixá de Xangô. E se eu busco um produto na camada 3 e quero me encontrar nesse percurso, dentro desse quadrado delimitado, dentro desse espaço, que eu vou chamar de núcleo. Aqui no Orixá a gente chama parte de areia de núcleo. Porque está delimitado por quatro lados. São os quatro primeiros passos. Agora, para atingir lá o ponto ápice, que é o encontro das quatro bases, aí sim nós vamos ter solidez. Precisamos buscar algo mais sutil. Dentro dos aspectos não humanos, nós não chamamos isso de energia etérica. É um amor. O amor trabalhado nas suas várias perpetuações. Nos seus vários estágios. E aí eu não vou aprofundar muito hoje. Eu só queria dizer o seguinte. O caboclo dessa casa, ou seja, o caboclo cobra coral, o mestre Araniananda, nos ensina que o amor é o estágio sublime do sentimento espiritual. Perceberam? O que seria o quinto ponto? Então, o número cinco dentro da cabala. Primeiro, eu tenho consciência da espiritualidade que eu uso. Segundo, eu encontro os meus parceiros. Desde o nascimento. Os meus pais são os meus parceiros. Dentro dessa caminhada evolutiva, chamada reencarnação. Busco um produto que está em consonância com aquilo designado pela espiritualidade superior. E aí, esse produto tem que ser o melhor. E para que isso aconteça, eu preciso estar equilibrado, estabilizado e harmonizado dentro do objetivo reencarnatório. E aí eu preciso fazer escolhas. Olha a cabala quarta aí. E na cinco, aí eu já tenho que estar sintonizado com os aspectos mais sutis. Paro por aqui. Para que vocês possam refletir sobre tudo que eu falei até agora. Mas eu vou julgar o tempero para que a gente possa refletir um pouco mais. Quando eu digo que o ponto sutil da cabala cinco é esse estágios variados do amor, que é o aperfeiçoamento do sentimento. E eu já disse aqui, em encontros anteriores, busquei nos vídeos que eu já falei, que falta humanidade à humanidade. E se a gente não encontra esse amor segundo o viés espiritual, dificilmente nós vamos nos reencontrar com o objetivo supremo, que é a nossa humanidade. Algumas escolas vão chamar esse princípio de Ramalhão. Não importa o nome que é a idade. O que eu quero deixar registrado aqui é que o percurso que a humanidade faz nesse momento nem sempre é o mais adequado. Já perceberam que em vez de a gente cooperar, a gente compete? Tudo é competição. Colocamos os nossos filhos na escola para competir. Colocamos os nossos filhos, ou os nossos filhos crescem, amadurecem, chegam à idade adulta e vão para o trabalho para competir e ganhar mais dinheiro. E todo mundo esquece que o processo de cooperação poderia ser mais útil na nossa caminhada em voltas. E eu queria propor a todos vocês que estão me ouvindo. Se eu já dei, como referência, as cabalas anteriores de 1 a 5, e eu tenho a opção de escolha dentro da ciência do Espírito, por que ficar preso, então, num processo competitivo que, desde há muito, vem afundando com a humanidade? Vamos inverter. Aqui no OEA, o mentor de essa casa nos ensina que o processo de cooperação é fundamental para o nosso sucesso espiritual. Olha o que eu disse. Sucesso espiritual. Não seria a mesma coisa por similaridade à espiritualidade que estou acabando aqui de defender? E a reencarnação, não seria esse caminho que eu preciso aperfeiçoar? E será que o caminho da competição é o mais adequado? Posso afirmar a vocês que não. E digam, se a gente não conhece o outro caminho que eu estou aqui chamando de cooperação, como eu posso dizer que o caminho da competição, sempre ganhar com tudo, é o mais adequado? Acho que está no momento da gente resgatar a nossa cidadania espiritual, da gente resgatar na condição de encarnar da nossa humanidade, para que a gente possa valorizar os princípios espirituais. E assim, no processo de convergência, a gente encontrar os incentivos, os aspectos da cooperação. Precisamos cooperar em todos os sentidos da nossa vida. No primeiro momento, conosco mesmo. Quando nós cooperamos com a boa saúde física, nós temos tempo para trabalhar a espiritualidade. E quando nós temos essa cooperação do mental, do astral e do físico, num processo interligado, com certeza a nossa caminhada fica mais suave, fica mais inteligente. E aí, para encerrar, porque o meu tempo já encerrou, já estão dizendo aqui para mim, eu já defendi a ideia de um dos meus mestres, ou seja, especificamente o mestre Trapiago, quando ele disse que o Umbanda é uma forma inteligente de se viver bem. E eu pergunto a vocês, vocês já descobriram pela inteligência essa forma de se viver bem? Se não, vivencie, experimente algo diferente daquilo que você está habitualmente ou acostumadamente a fazer. Ah, Mara Chita, eu não sei por onde iniciar, comece com a vontade de transformação. Não fique preso àquilo que é cíclico repetindo sempre os mesmos erros. E aí, eu vou dizer que os poderes de escolhas, como alguns dizem, o livre-arbítrio é de cada um. Mas se eu me esforço um pouquinho com o outro que também se esforça um pouquinho, com os outros que se esforçam um pouquinho, podem ter certeza que o nosso esforço é coletivo. E a gente começa a modificar as coisas. Como diz o velho brocado popular, as pessoas querem mudar o mundo, mas não querem mudar a sua própria. Não está na hora da gente inverter isso? Eu queria ainda falar mais uma coisa, já que eu tenho um minuto. Quando eu disse aqui que as bases da pirâmide, por nós da Umbanda Zotel, que chamaram de filosofia, ciência, arte e religião, eu usei por similaridade três conceitos para facilitar o entendimento de vocês. Eu disse que filosofia é a conduta que eu adoro na vida. Eu disse que a ciência é as escolhas que eu quero fazer para me dar bem, mas bem no bom sentido, em sintonia com a espiritualidade. E eu disse que a arte é a postura que eu adoro na vida. É a ética que está faltando muito a nós. E a religião é contemplar tudo isso. Porque na hora que eu contempo, eu me religo a Deus. E isso desperta o meu espiritualidade. Aí agora não serve. Eu queria mais uma vez agradecer pela paciência de vocês, pela boa vontade de nos ouvir. E deixem aí o meu registro para todos aqueles que quiserem refletir. E se assim não concordarem comigo, está tudo certo, não tem problema nenhum. Mas se concordarem, vamos avançando. Vamos a cada terça-feira ampliando o nosso leque de entendimento espiritual. Vamos aproximar dos nossos saberes em consonância com os saberes da espiritualidade. Muitas pessoas falam que querem alcançar o samadhi, a iluminação. Alguns dizem que querem alcançar o avatarismo. Querem ser avatar. E eu digo para vocês, para aqueles que não sabem o conceito do termo, avatar é aquilo que vem de cima para baixo. Lembram quantas e quantas vezes defendi aqui que o Umbanda é de cima para baixo? Então fica aí. Essa reflexão eu convido vocês a todos, a partir de agora, vibrarmos, cantarmos. Vamos fazer aquilo que de fato é o rito. Vamos evocar a espiritualidade, vamos receber as forças da espiritualidade e ao final vamos contemplar a nossa obra. O nosso trabalho, o produto que foi gerado nessa realidade. Saravá fraterno a todos, como eu costumo sempre ler, dizer, luz na mente, paz no coração. Eu quero saudar aqui no povo, nos bons milhões, da fraternidade, da cruz e do triângulo. Para quem sabe eu lembro, eu tenho a letra. Então muito obrigado pela presença desse irmão espiritual, desse amigo espiritual. E por sinal, é um amigo próximo dessa matinada que comanda essa ritual. Então a gente fica muito feliz em poder presenciá-lo aqui. Aliás, é... Não, não vou falar, vou deixar por uma oportunidade. Estou curioso, não é? Eu queria... Nos faltam ainda alguns minutos. Eu queria mostrar uma coisa para vocês. Isso que é propaganda é a alma do negócio. Vocês devem se lembrar que vocês viram, né? Essas peneiras aqui, talvez há dois, três dias atrás. Foi isso? Foi, três. Isso aqui são inúmeros limões. Cravos, né? Ou limão, ou como eles chamam, laranjinha capeta, né? Você quer saber? Para eles se plantar que não gostam do nome. Que na verdade é um limão cravo, né? É um limão nativo. E aqui, a gente descascou. A gente não, né? A gente descascou, foi adambiado junto com... Acho que a ajuda do... Do... Chão Guel, né? É. É isso, não é? É ele que morreu. Então aqui, vocês não imaginam quantos limões descascados tem aqui. São quilos de limões para que dê esse pouquinho de casca de limão para que a gente possa fazer a nossa mistura. E aí a gente prepara isso aqui, né? Com muito carinho. Para que quando a gente oferece qualquer dos produtos do agrupamento de umbanda da Estrela Azul para vocês, é porque tem qualidade. E é um pouquinho do nosso mestrado, né? Que está aqui. Daquilo que nós aprendemos, que são os segredos da Macaia. Com o verdadeiro mestre, né? Que é... O caboclo com a coral. O mestre Aniananto, o senhor das ervas. E a gente... Quando a gente canta assim, né? O caboclo do mato O que é que você quer? O caboclo do mato O que é que você quer? O caboclo do mato O que é que você quer? O caboclo do mato 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 Mas eu não vou ficar explicando isso, senhor Mas eu queria Deixar aqui Um ato simbólico de entrega E dizer que Quando as ervas são trabalhadas Quando elas são realmente manipuladas Com o objetivo novo Que são as defumações sagradas, né? Como nós chamamos Na humana A gente atinge Uma mistura sim Olha essa que está aqui no potinho Não sei se vocês conseguem ver daí Olha essa que eu estou segurando aqui Já está pronta E aí Não tem como cantar o potinho lá do pai mato Do velho mato Do mestre apacante Quando ele dizia assim Meu congá tem guiné Pode pegar quem quiser Meu congá tem mironga Só pega quem puder Meu congá tem guiné Pode pegar quem quiser Meu congá tem mironga Só pega quem puder Meu congá tem guiné Meu congá tem guiné Pode pegar quem quiser Meu congá tem mironga Só pega quem puder Ele dizia dessa forma Que São os segredos, né? Que nós da Umbanda Chamamos de esotéricos Aliás, o oráculo de Delfo já dizia, né? Decifra-me Decifra-me Ou decifra-me Ou decifra-me Eu queria Dizer que nós já estamos encerrando Primeiramente agradecer mais uma vez A todos vocês que estiveram conectados conosco Todos vocês que acreditam No trabalho da espiritualidade E por consequência no nosso, né? Porque Queira ou não Nós também aqui executamos um plano material Um trabalho Um trabalho que é amparado pela espiritualidade Sem eles a gente não faria nada Mas de coração Meu muito obrigado A todos vocês que estão sempre conosco em as terças feiras É... Me obrigado àqueles que às vezes nos criticam E é bom nos criticar Sabe por quê? Para a gente assim aperfeiçoar Né? Porque imagina se a gente estivesse aqui sempre fazendo algo E vocês concordassem com tudo E não estaria certo Então é importante vocês também que discordam de nós Para que a gente consiga repensar Uma melhor maneira de poder Junto com a espiritualidade Oferecer algo a vocês mais consistente, mais positivo Então a gente agradece também As críticas E em especial aqueles que nos incentivam Estão juntos Estão juntos Como diz a linguagem antônica Estão juntos E eu queria já, né? Pegar aqui O caderno do pedido É... Lembrando Nossa, hoje é muito, hein? Lembrando que E... E volto a insistir Aqueles que Querem a intercessão Dos mentores universais Em socorro Seja de si próprio ou de outros Devem só escrever o nome Sala Azul Que a gente já sabe o que faz Mas não esqueçam daquele... Daquela dica preciosa que nós demos Nós vamos aprofundar isso um pouco Nos ritos posteriores Que... Independente de você mandar o seu nome Com essa... Classificação Sala Azul De colocar aí a sua garrafinha de água Na... 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 Na beirada de sua cama Durante a noite Para que você no dia de amanhã Você possa tomar E... Se você esteve conectado conosco Nessa ritualista Só de você já colocar água lá Os vetores sabem Que você está querendo Só basta isso Coloque lá a garrafa E o resto vai acontecer E aí vocês vão me dizer depois Para aqueles que Fizeram os seus pedidos Registraram o seu pedido Eu... Mais uma vez eu peço É a permissão para ler dinamicamente E aí eu queria Antes de ler Esses pedidos Esses nomes Eu queria mandar um recado Para os filhos de nossa casa Ou seja Para os filhos de Santé Como a gente costuma dizer Eu sei que tem muitos aqui Hoje e hoje aqui devem ter o que? Quantos devem ter? Os 15? Os 15, né? Mas eu sei que a grande maioria Está aí nos assistindo Eu vou assistir esse vídeo depois Nós já estamos naquele processo De readequação energética Dos médios integrantes da Corrente Eu sei que tem chegado alguns pedidos Até nós de forma É... É... Isolar Então eu queria... É... 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 Eu vou perguntar, né? Vocês que são filhos de nossa casa Todos os meus filhos estão me ouvindo aí Vocês não precisam de dedos Basta entrar em contato, né? Com os responsáveis Que estão fazendo, né? Junto conosco Essa... Essa adequação energética Para que vocês possam já ir se preparando Para um futuro retorno Lembrando que na hora que a gente tiver que voltar Nós vamos dar publicidade Isso aqui Mas em especial a vocês Não esqueçam que antes disso Nós temos a cachimbada do pai pedido Lembram disso? Logo quando começou a pandemia O pai pedido deu um ponto riscado Ensinou uma cachimbada Ou seja, uma mistura de fumos com ervas especiais Para que antes Do retorno, ou seja, 15 dias antes Desse retorno efetivo Que a gente fizesse essa cachimbada E aí eu estou falando aqui Para os médios da casa E tem aquela obrigação Que ele também deixou muito claro Para todos nós Que são aquelas sequências de 7 banhos Tântricos que devem acontecer Antes desse regresso efetivo Entendeu? Então os médios da casa podem ficar tranquilos Que está tudo certo Ah, mas que egoísmo Você está ensinando Só a cachimbada do pai do indivíduo Para o povo que é da casa É, infelizmente sim Por isso que eles nos autorraram E ensinavam a vocês essa deformação Então busque aí nos outros vídeos Para vocês se informarem Dado aí todos os recados Aliás, eu não vou repetir aqui Tá só Aquilo que eu já falei É verdade assim Algumas pessoas ainda continuam nos perguntando Se adquirirem qualquer produto Seja livro, perfume, essência Qualquer coisa da nossa instituição Aí preciso entrar lá no nosso institucional Lá tem um portfólio Com todos os produtos que nós oferecemos Os produtos de axé Que nós oferecemos à comunidade E aqui É verdade sim Eu falei Vou repetir Então pela última vez Vocês vão ganhar o CD Esse Estrela de Luz de Vida Tá bom? É a última vez que eu falo Tá bom? Então os pedidos de hoje Vão para Eloá Eloá Camila e Bianca Edna Lígia Maiara Maria Daniel Campos Fátima Maria Bernardo Bom Jéssica Elane Gisele Cristina João Paulo Maria Selma Geraldo Ribeiro Maria Mazarina Maria de Lourdes Keila Seabra Teo Lúcio Fernando Oliveira Gabriel Sabadinho Vitor Cássio Vitor Sodré Vinícius Tadeu Vinícius Parreira Joana Gonzales Yara Giancela Recuperação do amigo Duque Amigo de quatro patos É isso? Deve ser um cachorro Olha que bacana Nunca tinha visto um pedido desse Então vai lá o axé Com o cachorro Duque A Vânia Landersi A Suélia Aparecida Por Nelson Thomas Por Alfredo Tiston Deve ser isso Alfredo Cogia Lizete Alves Eduarda Alves Pela cura da humanidade Parabéns Neula Calança Pelas almas de todos os idosos falecidos Do lar Irmã Tereza Em Pedro A Sônia Regina Mateus Perato Pelas enfermeiras Parabéns Dalíma dos Santos Daniela Domenici Bruna Domenici Dirceu Vargas Gilberto Gonçalves José Martins Margarida Maria Irani Augusta Eula Fabiano Jamilio Rufiel Meira Ferreira Alves Alberto Alves Daniel Jardim Júlia Pereira Sebastião Zacarias Adelmo Gonçalves Delco Pessoa Cláudia Moreira Vilma Pinheiro Reinaldo Martins Luciano Pinheiro Gessa Ilane Vitor Oliveira Para todas as famílias Parabéns Larissa Liberato Tânia Mara Bernardo Sanz Lohane Caclan Deolide Aparecida Vibração Positiva Proteção para a Família Vieira O pedido para a Avenida Jonas Leciel Em Lages Paracambi Oswaldo Costa Maiara Vieira Pela Saúde De Chiara Vânia Velanz Landessi José Wagner Luiz Flaviano Boanaris Lucas Boanaris Júnior Florencio Carolina Cristina Gisele Cristina João Paulo Monteiro Renato da Silva Vanderson Soares Jefferson Carvalho Norberto Marques Por todos os espíritos Que estão desencarnando Parabéns Patrícia Lúcia Elson Ferreira Isadora da Silva Marinho do Carmo Meire Augusta Signas Zacarias Eula Felipe Samara Augusta Gilberto Gonçalves Êxio Fabiano Bruna Carvalho Éric Fernando Margarete Augusta Wallace Ferreira Michele Augusta Lar da Rua Washington Colocou o ambiente Mas eles acham Sávio Nonato Emerson Magalhães Valdemar Floriano Vera Cristina Tiago Menezes Estalita dos Santos Keira Gonçalves Kevin Gonçalves Kiara Gonçalves Josina Rodrigues Ilma Amaral Ayrton de Souza Maria José Ferreira Jesus O Jesus Gabriel Júnior Florencio E aqui O pedido de separado É pra ler também? Sim Olga de Melo Alves Os pedidos Nomeados E convidar vocês Para os pontos finais Eu queria Dizer Que Algumas pessoas Me perguntam Simbalestã Eu posso Lá no meu terreno Isso Qual alguém Perguntou Não sei quem foi E mesmo se eu soubesse Que eu não falaria o nome Se pode reproduzir Esse rito Lá nos ambientes Do terreno Pode É só seguir a dinâmica Que nós convidamos Está tudo certo Não tem problema São mais casas Agregadas São mais Ambientes espirituais Propícios A essa interferência No plano espiritual E com certeza Amplia-se o leque De ajuda As pessoas Que necessitam De fato Dessa Aproximação espiritual É isso que a gente Está chamando De convergência É isso que a gente Está chamando De trabalho Grupo Independente Dos vetores É É É Eu vou cantar Aqueles dois pontos Alguém me perguntam Vocês não cantaram Os dois pontos Vocês estão acostumados A cantar Na semana passada De fato Nós não cantamos Aí eu perguntei Alguém Que falaram Nós não cantamos Lembrando Que todos nós Ainda continuamos Reprosos A pandemia Ainda não acabou Precisamos das seguranças As autoridades Que cuidam Da nossa Saúde pública Estão aí pedindo Então não esqueçam A máscara Se protejam Usem como Estão cansados De ouvir Álcool em gel Sempre que possível Para higienizar as mãos E cuidados Com os seus Os entes queridos Os mais próximos Sempre são os mais Tranquilicados Então Muita atenção Quando for sair de casa Você precisa trabalhar Tudo isso Que vocês já sabem Então eu vou ficar repetindo E esperamos que Possamos sair Dos leprosos Com as bênçãos De Oba Tchau 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 Amém.